Vamos aproveitar esse ano, né? E olha, o Fantástico, o primeiro Fantástico do ano, fica por aqui. Que 2017 venha com muitas realizações pra você. Um ótimo fim de noite e até domingo que vem. Bom, no começo do programa, a gente pediu pra você, aí de casa, mandar um vídeo da sua festa de Réveillon. A gente se despede com uma seleção desses divertidos shows da virada. Tchau, bom domingo! Olha, mas antes, Evaristo, uma mensagem de esperança. O goleiro Jackson Foman, sobrevivente da tragédia da Chapecoense, passou o ano novo no hospital e tá se recuperando bem. Ao lado da noiva, de parentes e do empresário, ele mandou um recado. Fala, galera! Tô aqui pra desejar um feliz 2017 pra todo mundo. Sei que eu tô muito bem, que logo, logo eu vou estar ali fora. E todo mundo ouve mais, perdoe mais as pessoas. E feliz é novo todo mundo. Feliz é novo todo mundo! Feliz é novo todo mundo! Feliz é novo todo mundo! Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. Os nossos dias, as alegrias, serão de todos, é só querer. Todos os nossos sonhos, serão verdades. E o mundo já começou. Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. O goleiro Jackson Foman, sobrevivente da tragédia da Chapecoense, passou o ano novo no hospital e tá se recuperando bem. Ao lado da noiva, de parentes e do empresário, ele mandou um recado. Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. Que o dia, de um novo tempo, que o dia 17 venha com muitas realizações pra você. Um ótimo fim de noite e até domingo que vem. Bom, no começo do programa, a gente pediu pra você, aí de casa, mandar um vídeo da sua festa de réveillon. A gente se... Fala galera, tô aqui pra dizer já um Feliz 2027 pra todo mundo. Sei que eu tô muito bem, que logo, logo eu vou tá ali fora. E que todo mundo ouve mais, perdoe mais as pessoas. E... Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou. Feliz é novo o dia, de um novo tempo, que começou.